Começou hoje em Brasília o processo de renegociação da dívida do Estado com a União. O governador Sartori saiu otimista do encontro com o ministro da Fazenda. Ele espera fechar o acordo com o governo federal em duas semanas. Uma reunião entre o governador José Ivo Sartori e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu início às discussões sobre as contrapartidas do Rio Grande do Sul para aderir ao plano de recuperação fiscal lançado pelo Palácio do Planalto. O acordo prevê carência de três anos no pagamento da dívida. O Estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes dentro do plano de ajuste fiscal. Portanto, acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida. Essa repactuação nova que nos vai dar três anos, evidentemente vai ter as contrapartidas do Estado. Felizmente, nós já fizemos boa parte destas ações e as outras que virão para garantir a prestação de um melhor serviço público à sociedade gaúcha e também criar as condições do saneamento financeiro do Estado do Urgansu. Neste mês, o Estado retoma o pagamento mensal escalonado das parcelas da dívida, conforme projeto de renegociação aprovado na Câmara dos Deputados. Desde julho, o governo gaúcho também vem repassando à União outros 40 milhões de reais por mês para compensar o período em que o Rio Grande do Sul deixou de pagar a dívida, entre abril e junho do ano passado. Obrigado. Obrigado.